Com vocês, era e este gado ao vivo! E aí minha galera de Naja! Só quem tá solteiro dá um gritão Joga a mão pra cima só quem tá solteiro aí, papai! Parece som de mote! É o som da novinha descendo o bombô no chão Bom, 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 bom Joga a mão pra cima só quem tá solteiro aí, diz Ei, 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 ei! Bom, 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 bom E na frente do paredão E é por isso que eu digo Não me importo que falem mal de mim por trás Porque atrás de um portão Qualquer cachorro late Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Essa máquina pode jogar fora E ratoeira pega, rato pare, não pega Novinha, não tô de brincade Do jeito que ela desce, rebolando até o chão Empinando na bala da coreografia assim Parece som É o som da novinha descendo o bumbum no chão Bum, 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 bum Descendo o bumbum no chão Bum, 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 bum É de São Paulo, Vanderilson CD Vom, 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 vim na frente Joga a mão pra cima, só que tá solteiro e diz Ei, ei, ei Os teclados do DJ Viel Réu instigada de Réu Comi, comi E ratoeira pega, rato paredão pega Não tô de brincadeira Do jeito que ela desce rebolando até o chão E na frente do parede parece som Só que não É o som da novinha descendo Vom, 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 vom E descendo o bombom no chão Vom, 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 vom Vom, 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 vom E ela pensou que ia me enganar Com carinha de santa Reca tá de dolar E mais se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Quem sabe diz aí, ó E amanheceu Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer Marandrei Se der saudade Eu disse amanhecer Pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti É que você quer safar Alô, vamos Lujo Meu prefeito Adilson de Goat Minha vice-prefeita Maria de Serafim Charles Bandaçais É de São Paulo Vanderilson CD Ia me enganar Com carinha de santa Reca tá de dolar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela vem Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Me chama Gilmar Para a novinha pegar Ô Gilmar E amanheceu E amanheceu E já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer Do parceiro Diego Do parceiro Marco Daniel Gabriel Alisson Rodolfo Tamo junto Pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora É que pros treinadores Alô, caro, nascimento Tamo junto Cadê o Almeida? Cadê o Almeida? Cadê o Almeida? Cadê o Almeida? Joga mais um Repertarão novo Vai, é de Najá, papai Vai, meu Dieguinho Vai É o Dieguinho que tá De Najá pro meu Pernambuco Pro Brasil Pro Pio aí Maranhão Tamo junto, hein Quem sabe disso? Eu disse, ô novinha Eu quero te ver contente Não abandona Afagacinho E lá em casa Tu sabe que tem moral Ô bota a hora este gado Pra tu sentar Tu sentar Tu sentar no grau 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 E tu sentar E o Neto mix Vai no swing Do venito Na batera Suíguinho da paraíba Tchau, 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 tchau É do senhor Novinha Não abandona Eu disse A farra da gente E lá em casa Tu sabe que tem moral Ô bota a hora este gado Pra tu sentar 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 É de São Paulo Wander Ilson CD Vou botar réuristigado Pra tu sentar Tu sentar Tu sentar Tu sentar no grau Tu sentar Tu sentar Bora, bro Tu sentar Tu sentar Tu sentar Tu sentar Tu sentar Quem gostou dá um gritão Só quem gostou É de São Paulo Wander Ilson CD É aqui para os treladores Mas tá ficando complicado demais Não dá pra entender Nossa multa aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que ele anda Alô Sofia Vitória Bárbara Carinha Então o senhor do beijo Já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Encho por você todinha E você gostou O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço contigo Eu te faço de laranjinha Encho por você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima e diz Ei, ei, ei Você tá pegando complicado demais Fica de Bruno cedês Nossa multa aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que ele anda dizendo que vai E vai nos matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Para morgona E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Encho por você todinha E você gostou É bom viu Vamos embora amor A dose de pito é tão bom Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Só quem tá solteiro Joga a mão É de São Paulo Vanderilson CD Quem sabe aí ó Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 aninhos O que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos E vai acontecer Vai acontecer Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Paraíba paraíba Vai Tu 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 Quero chegar Swing do perna Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 aninhos Alô Guiá Vai pro baile muito louca Afim de se envolver Vai acontecer Vai acontecer Vai dar PT Vai dar Patrinha para vocês Vai dar PT Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Aparadinha vai Vai dar Vai dar PT Vai dar 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 É o destegado Seguindo perna Do prefeito Adil São Timóteo É o destegado Pro Brasil Meu parceiro Almeida Nossa história Esse é o melhor repertório Do Pernambuco Olha então Essa aqui é pro Neto Mix E pra Brenda Ei papai Ele estourou papai É de São Paulo Vanderilson CD Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco Liga o síndico Será que tem como A moça gritar Baixinho Sei que tá bom Mas as paredes Tem ouvidos Eu quero a praça Ser escondido Eu quero ouvir Najá cantando Vai Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Cadê Dona Elzi? Pra ver isso aqui Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar Aqui tem dançarino Pô Oi Vedita Meu prefeito Anilson Timóteo Alô Darlene Timóteo É parceiro Charles Produções Bruno CD Linajá É o Bruno Cedeza Estourado O homem que manda aqui É o Bruno Cedeza Rapaz Aonde foi parar Seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar Baixinho Sei que tá bom Mas as paredes Tem ouvidos Eu quero a praça Agora deixa aí Estonalização Yeah Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Eita Neto Mix Imagina se fosse um R4S Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Mas quem não sinta pra aprender Jamais ficará de pé pra ensinar Papai Quem tá solteiro joga a mão pra cima e diz o quê? Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe É que busca essa faça aí Meu parceiro Bruno Cedeza Estamos juntos É de São Paulo Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Eu parceiro de São Timóteo Prefeito Estourado Eu vice-prefeito É Maria Serafim Alô meu parceiro Gilmar dos Poucos Alô Charles Produções Viveram me contar que você já tava pronto É que busca essa farra do Danube Só só sacacudir Não terminou E não teve respeito Sei que a sua intenção é tirar onda Mostrar quem tá por cima E querendo mandar em mim quem tá solteiro Joga a mão pra desdobrar Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser Eu disse que tô nem aí O homem é bom de tempo Jotermi, 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 Zóco, Saco, Verde Alô Darlene, Timóteo, Charles Produções O terceiro Bruno Cedeira e Na Jata Alexandre Guimarães É nóis, papai, é nóis, papai É de São Paulo Vanderilson CD Sucesso, meu parceiro DJ Gilbala Eu mexo, mexo e vai Que tá gostoso Pra frente e pra trás Pra lado e pro outro Eu mexo, mexo e vai Vê tá gostoso Pra frente e pra trás Pegada massa, nova sensação Demorou essa galera Curta o som do paredão Vem com nós e se tá achando bom Vem com nós e se tá achando bom Chama a galera pro meio do salão Eu quero ver todos vocês fazendo a coordenação Quero ver todos vocês assim, ó Eu mexo, mexo e vai Tá gostoso Pra frente e pra trás Pula e pro outro Pula e pro outro Mexe, mexe e vai Tá gostoso Pra frente e pra trás Pula e pro outro Mexe, mexe e vai Tá gostoso Pra frente e pra trás Pula e pro outro Vem com nós e pro outro Tá gostoso Eu tô vendo Eu passei no Gilmar dos Palcos Estamos juntos Meu garoto Vai dançar o ringue do Harry Alô, Patrick Produções E quem gostou, dá um gritão, aê Alô, meu parceiro Charles Produções O Neto Mix, é o stick errado, Neto Mix Só quem tá santeiro, joga a mão pra cima e diz É de São Paulo, Vanderilson CD E todo mundo pensa que os olhos não veem E tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos a estada dor, porque foi embora Vem, diz o que é que eu vou fazer agora Bebê pra curar A dor da saudade que dá Bota, vem me cuidar Eu tô te chamando, olha, gritando Se eu não tá rindo, eu tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Alô, ali, ai, ia chorar O parceiro Patrick Proluções Respeita Ó Joss Ó Jong, ó Joss Todo mundo diz o que os olhos não veem Ô coração Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando É zero a zero hoje Se ainda outra gente fez amor Tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos na estrada do Porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora O quê? Vou morar num bar Sucesso, chão de avião Bota, vem me cuidar Olha aqui eu Eu tô te chamando, vai lá gritando Se eu não ainda tô aqui Para a Patrícia Produções Bota logo pra mim Alô mina, você história Meu parceiro Charles Produções A noite uma dos palcos Meu parceiro de Jair, somarização Já fiz moto de motel sentado em cima do banco As mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando É de São Paulo Vanderilson CD Ela falou que ela é foda Que ela é muito experiente Vai tomar de costa Vai Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Alô Neto Mix Levei ela pro motel Foi sequençada e soca, soca Quanto mais eu botava A novinha pedia Bota, 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 bota Sexta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap, zap, tocou Baixinho, baixinho Um uísque, cama, boxe E um sexo bolado Senta, porra, vai Senta, porra, vai Baixinho, baixinho, baixinho Assim, ó Sexta-feira rotineira O zap, zap, tocou Uísque, cama, boxe E um sexo bolado Te dou Tu dá Senta, porra, vai Senta, porra, vai Caralho, senta, porra, vai 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 Caralho, senta, porra, vai É eu embaixo e ela em cima Sobe descendo no trepa Trepa, 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 trepa 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 Trepa, 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 trepa Meu parceiro Charles Produções, meu garoto, é nóis papai O que adianta brigar se a gente não se entende? Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá, cair a sua liberdade Quem tá solteiro joga a mão e diz É de São Paulo, Vanderilson CD Segura na mão Se der vontade Retira a roupa Eu não vou ter três Vai, equipos à toa, tamo junto Meu caminho é daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Sucesso meu parceiro, a Venevina Vem Vem Segura na mão Se der vontade Os caçafarra Beija na boca Vai, não perde o seu tempo É que meus planadores Daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Anathomis Anathomis E eu sarro nela, eu sarro nela, eu sarro nela, ela sarro em mim, eu sarro nela. E é por isso que eu digo, eu não sou um gene matemática, mas tenho certeza que minha vida não é da sua conta. É de São Paulo, Vanderilson CD. Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e diz, ei, 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 ei. É o melhor repertório do Pernambuco, vai botar pra cima que nós não tem medo não menino. Tapa no peito, só é bom quando nós dá papai. É o Neto Vins. Mas a novinha andou hoje em dia, já perdeu a razão de lupa e portada que é sofrido. A novinha andou hoje em dia, não tá mais nem a mão pra frente e faz assim, ó. Vai! Eu sarro nela, ela sarro em mim, ela sarro em mim, eu sarro nela, ela sarro em mim. Quem tá solteiro, joga a mão pra cima e diz, ei, 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 ei. Alô, Patrick, pelo sol, esse é mais um sucesso do Raurê, pai. Alô, Juninho Gordinho. Bota mais uma do Raurê que eu quero ouvir. Vai, Guil. Adorei. É de São Paulo, Wanderilson C.B. Tu tá maluca achando que eu sou bobo? Quero ouvir mais alto. Tira o pé do chão e só quem tá solteiro e diz, ei, ei. Tu tá maluca? Tu quer mentir pra mentiroso E eu, mulher, tu quer mentir pra mentiroso E eu, mulher, tu quer mentir Falou quem ia dormir Te avistei no camarote Na pista, tu tá que dá Bebendo, se perdendo Tá achando que eu sou bobo? Tu quer mentir pra mentiroso E eu, mulher, tu quer mentir Pra mentiroso Alô, meu parceiro, o aguinho O aguinho, alô, senhor Olha então Galera do Cami Equipos Caçafá Equipos Improváveis Equipos Os Biscopatas Bota mais um aqui o Heurelo Sou, viu? É de São Paulo Vanderilson CD Oh, mulher, quando eu casa Quero três dias de sossego Eita, meu nome Joga a mão pra cima e diz Ei, 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 ei E desde menino Sempre baladeiro E bem namorado Oi, boyzinho Sou rapaz Ninguém nunca muda Meu vida é bifes Quem tá solteiro Diz Oh, mulher, quando eu casa Quero três dias de sossego Baixão, 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 baixão Baixão, baixão, baixão Baixão Eu vou postar um snap Um snap, um snap, um snap não Agora Acho que ninguém mais usa snap, né? Aqui, ó Vocês vão cantar ou não vão? Assim, ó Oh, mulher, quando eu casa Quero três dias de sossego Mulher, quando eu casa Quero três dias de sossego Oh, mulher, quando eu casa Quero três dias de sossego Eu vou contar um segredo a vocês A gente foi lá pro Piauí Flores do Piauí Eu não imaginava que essa música Tinha chegado lá E o povo cantou Desse jeitinho que vocês estão cantando aqui E a gente vai fazer de novo Oh, mulher, quando eu casa Quero três dias de sossego Joga a mão pra cima e diz Vai, vai, vai Olha o herê pro meu Brasil, né, Juvias? E quem gostou faz barulho É de São Paulo Vanderilson CD É o doidinho do Pernambuco, mano Oh, mulher! É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que amanhã que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer É meu parceiro Paulinho, Erasmo, Zé Luiz, tamo junto! Tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô feliz Quem sabe diz, quem sabe diz, vai Para eu não vou Olha o índio aí, ó Mata a minha sede de fazer amor Meu parceiro David Canário A mala é fã Para David Um raro choro em para eu não Meu parceiro David Canário estourado Mata a minha sede de fazer amor Para David Canário estourado Essa estourada é o homem que manda aqui, papai David Canário é nóis, papai Nós temos os predadores, fora a galã do Gabi É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que amanhã que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você me descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, ei A mala é falsa, ei Engano Matar a minha sede de fazer amor O parceiro de Jair, sonalização Esse é estourado, Netflix É os rapazes de Garanhões Alô, meu prefeito Adilson Timóteo Minha vice-prefeita é Maria do Serafim Alô, Darlene Timóteo O parceiro Charles Produções Proceder na Já Alexandre Estourado Amor de rapariga Amor de rapariga Amor de rapariga Não tem confusão Não tem briga, não Só existe paz Ela não é certa Tu também não é Quem não é estressada Como você é Não é avistar Eu tenho do que dizer Amor de rapariga É bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga É bom demais Faz parte da minha vida É de São Paulo Vanderilson CD E ama seus defeitos Eu mudo de casa Caso você mude E mel não use Sombra não cola Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorno Você faz moda Sem seguir um beijo Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é E o quê? Morro de medo De você Morro de medo Não ignora Não ignora Eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Segui em ti Nos meus encasos Com sorris e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher por tua causa Quem ama mulher casada Eu digo porque tem um que mora aqui no meu peito Já tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela Eu sou um filho sensório Vivo triste Vivo triste abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe fé Uma vida feita nessa É melhor morrer É melhor morrer, não é? Agora a mulherada tá me chamando de miro De miro De miro Agora a mulherada tá me chamando de miro A mão pra frente assim, faz assim, ó Miro, 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 miro No bumbum e atiro Miro, 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 miro No bumbum e atiro Avisa pra novinha que hoje eu tô um perigo Avisa pra novinha que hoje eu tô É pra tocar no paredão do áudio Joga a mão pra cima e diz Ei, ei Olha na observação Mas esteja Eu plaguei a novinha Eu plaguei a novinha descendo vovô no chão Quando ela passa e rebala eu tenho liro É de São Paulo Vanderilson CD Agora a mulherada tá me chamando de miro De miro Agora a mulherada tá me chamando de miro Miro, 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 miro no bumbum Miro, miro Miro, 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 miro No bumbum e atiro Miro, 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 miro no bumbum Miro, miro, miro No bumbum e atiro Avisa pra novinha que hoje eu E hoje eu vou beber É de São Paulo Vanderilson CD Mas hoje eu vou beber É de Stigada no Brasil Sei que a fila anda Se tu sentir saudade Tu vai pro final da fila Sei que a fila anda Minha catraca gira Se tu sentir saudade Tu vai pro final Beber é uma arte Pega esse faz parte Beijar na boca Para ser Beber é uma arte Mas se a bebida Descomplica Seu namoro Sai dessa vida Ninguém se amarra Quem tá solteirina já Joga a mão e diz E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber Parece som de moto É o som da novinha Descendo bumbum no chão Bumbum, bum, 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 bum Joga a mão pra cima e diz Ei, ei E descendo bumbum no chão Bom, bom, bum, 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 bum Ao dolinho do pernambu E na frente do paredão E é por isso que eu digo Não me importo Que falem mal de mim por trás Porque atrás de um portão Qualquer cachorro late Só quem tá solteiro joga a mão pra se medir É de São Paulo, Vanderilson Cedeiro Ratoeira pega rato Não tô de brincadeira, sei que ela perde a lida E do jeito que ela desce, rebola Olha, Patrick, promoções Finando na balada, vai, quem sabe faz, vai Parece som de mato É o som da novinha descendo o bumbum no chão Joga a mão pra cima e diz E na frente do paredão Quem tá solteiro joga a mão pra cima e diz E me diz Tchau, 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 tchau Valeu, meu Inajato e a próxima, tamo junto Obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, papai Valeu, 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 valeu Tchau, 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 tchau Segura a banda, segura a banda, segura a banda, segura a banda Tchau, 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 tchau Bom, 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 bom Descendo o bumbum no chão Vai, vai, vai Joga a mão pra cima só quem tá solteiro e diz Chau, 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 chau Valeu, vem na chá, tamo junto Brigadão, brigadão Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti